Fala galera, beleza? Bom, vou mostrar nesse vídeo como harmonizar a traseira desse projeto, tá? Master Case 5, assim como todo gabinete, na sua parte traseira tem um espaço destinado aos encaixos da placa-mãe e das placas PCI, que aparenta um L e geralmente alinhado ao canto do case. Como eu fiz a junção dos dois cases, colocando a saída da placa-mãe para a parte superior, esse espaço em hélite ficaram descentralizados, prejudicando um pouco a harmonia e a estética do case. Por isso, resolvi criar um espaço mais simétrico aos dois cases e tampar o espaço restante. Essa grade que eu irei colocar na traseira, originalmente ela vem na parte superior do Master Case 5. E nesse caso, vai tornar a traseira do projeto funcional, podendo fixar a fan ou o sistema de watercube. Como vocês podem ver, coloquei uma fita para demarcar a posição da grade e definir a área de corte, já que a área de corte precisa ser menor que a grade, obviamente. A lente, como vocês podem ver, embaçou um pouco, porque esse dia choveu bastante e como estava bem quente, acabou embaçando, mas assim que eu percebi, tratei de limpar. Música 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 Eu coloco a fita para tampar os buracos e cobrir com a massa plástica. O papelão nesse caso, ele serve mais como apoio na hora de preencher. Música Música A colocação da massa em si não tem nenhum mistério, tá? O importante é só se tentar passar a massa em todas as direções para tentar preencher o maior espaço possível, tá? Música 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 E aí uma lixada superficial, tá? Uma boa limpeza em seguida, eu geralmente utilizo o aspirador e depois um paninho e massa novamente para cobrir as imperfeições da primeira mão. Lembrando que se você estiver tampando na área pequena ou mais superficial, provavelmente uma mão só basta. Nesse caso, como tem bastante furinho, acabei utilizando duas mãos porque a segunda sempre acaba cobrindo algumas imperfeições. Música 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 E aí está a traseira finalizada, bem mais harmônica e totalmente funcional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, para quem ainda não viu os outros vídeos do projeto vou deixar nos Cards aqui em cima o link para você acompanhar o passo a passo desse projeto. E não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para fortalecer o canal, continuar trazendo novos projetos para vocês. Valeu! E aí